Música Os planejamentos de obras da Prefeitura de Ponte Nova foram divididos em projetos de lei e encaminhados à Câmara Municipal para análise e votação dos vereadores. O primeiro PL encaminhado prevê instalação de rede de drenagem no Pachequinho, calçamento na chegada da Serra dos Pinheiros e drenagem na Rua Francisco Caríssimo. A Prefeitura está investindo muito na questão de infraestrutura urbana, é preciso fazer isso, não só infraestrutura urbana como rural também. Nós mandamos um projeto para a Câmara, tem uns 10 dias mais ou menos, que contempla obras importantes. Por exemplo, a drenagem ali no Pachequinho, um problema crônico que toda vez que tem uma chuva um pouco mais pesada, uma chuva mais intensa, inunda a casa de todas as pessoas que moram ali. Um projeto que vai custar cerca de 200 mil reais para a Prefeitura. Nós encaminhamos para lá o calçamento da Serra dos Pinheiros, a chegada da Serra dos Pinheiros. Quando chove, fica intransitável. Na época de seca, a poeira é insustentável, os carros derrapam muito. Tem a drenagem da Rua Francisco Caríssimo, lá no Novo Horizonte, que precisa muito e será brevemente pavimentada, mas com toda a infraestrutura necessária, com serviço de drenagem devidamente implantado, para que não seja, de fato, um serviço definitivo. Ficará muito bom. Eu acho que isso vai agregar muito aí à comunidade. A Prefeitura pretende ainda dar sequência ao calçamento nas zonas rurais, construir banheiro público, obras de reforma em locais públicos e instalação de mais uma rede de drenagem. Tem o calçamento do Atambu, 600 metros de calçamento na chegada do Atambu. Estamos encaminhando para a Câmara solicitação de utilização de recursos para construir banheiro público. É uma grande demanda. As pessoas vêm da zona rural para fazer compra, para ir no nosso comércio, visitar a nossa cidade e não tem onde usar um sanitário adequadamente. Então, nós vamos fazer isso para dar essa condição às pessoas. Nós pedimos também à Câmara autorização para utilizar recursos para reformar totalmente a quadra do Pacheco. Um sonho ali da comunidade. Há muitos anos precisa de uma reforma. Está lá até, de certa forma, perigoso lá. O alambrado arrancando. Enfim, os sanitários, os vestiários estão todos estragados. Na pista de skate, também nós estamos solicitando. A reforma lá vai ficar em torno de 22 mil reais. Nós vamos fazer ainda, se Deus quiser, nesse ano, conseguir licitar e dar ordem de serviço nesse ano. Drenagem da rua Antônio Dias, lá no bairro de Fátima. Estive lá recentemente, conversei com a comunidade. Lá vai ser asfaltado, mas é outra rua que precisa também da drenagem antes. Wagner ainda destaca as obras no Centro de Esportes, que está sendo implementado no antigo campo do Municipal, no Triângulo, e será a sede da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Há também o projeto Calçada Legal, que vai implantar, no passeio do quarteirão da Escola Doutor José Mariano, um modelo de calçada com acessibilidade e sinalizações adequadas. A Secretaria de Esportes, que vai ser realizada lá no Centro Municipal de Esportes, no Triângulo, Nós já conseguimos, nessa semana, através de uma compensação, por falar no Centro de Esportes, uma empresa fará ali a parte da frente com um gradil muito bonito. As pessoas vão continuar vendo e tendo acesso ao campo da mesma forma, mas já vai começar a construção dessa grade na frente e também das arquibancadas para disponibilizar mesmo para a comunidade. Nós encaminharemos também, nessa semana, o projeto Calçada Legal. É um projeto modelo, nós vamos fazer naquele quarteirão ali da Escola Doutor José Mariano, como devem ser feitas as calçadas da cidade de Ponte Nova, para que possa servir, sim, de modelo para outros empreendimentos e para as outras pessoas, com acessibilidade, com piso tático e será, de fato, um modelo para Ponte Nova.